Olá pessoal, tudo bem? Então, continuando aqui os passatempos, Cristian está imatura, com seu pai e sua mãe, Cristian Balarama está com seu pai e sua mãe, verso Deva e Deva aqui, né? Então, assim, tendo assim confortado sua mãe e seu pai, a suprema personalidade de Deus, que apareceu como filho de Deva aqui, instalou o seu avô materno, o Gracena, como rei dos viados. Nós vemos que cansa, cansa de matar o pai dele. Imagina, demônio total, né? O senhor disse, ó poderoso rei, somos seus súditos, então, por favor, comanda-nos. De fato, por causa da maldição de Yayati, nenhum iado pode sentar-se no trono real. Então, o Gracena talvez tenha dito ao senhor Cristian, meu querido senhor, na verdade, és tu que deve ocupar o trono. Antecipando-se a essa afirmação, o senhor Cristian disse, que é o Gracena, que por causa da antiga maldição do Yayati, os príncipes da dinastia iado, tecnicamente, não podiam sentar-se no trono real. Portanto, Cristian e Balarama não eram idôneos para essa posição. É lógico que o Gracena também podia ser considerado parte da dinastia iado, mas pela ordem do senhor, ele pôde assumir o trono real. Em conclusão, esses eram todos passatempos do senhor supremo, que ele desfrutava enquanto fazia o papel de um ser humano. Yayati é um rei, que queria a juventude dos filhos, os filhos não quiseram dar, só cura o que quis dar, então ele tinha uma maldição dos filhos. Então, o Gracena está se colocando como um ser humano, né? Mas a gente falou o avô dele, o Gracena, no trono. Visto que estou presente em teu secto como teu assistente pessoal, todos os semideus e outros eminentes personalidades virão de cabeça inclinada a oferecer-te tributo. Então, quer dizer, de governantes humanos. Então, o senhor Christian volta a garantir ao Gracena que ele deve assumir o trono com confiança. O Christian vai ter uma coisa incomum, todo mundo sabia que ele era supremo na personalidade de Deus, né? Como o pai e a mãe dele ficaram assim, né? Aí ele foi, criou toda aquela, meu pai, minha mãe, e pegando os pés, eles vão começar a chorar, assim. Tem afeição muito forte para o Christian, né? Então, o Christian trouxe todo mundo, seus parentes de volta, próximos, meus familiares, de vários lugares. Eles haviam fugido, né? Portebou na Kamsa. Todos os parentes de Christian ou fugia, ou você fugia de Kamsa mesmo, ou então você tinha que trabalhar para Kamsa. Como nós vimos aqui, né? A Crura, um tio de Christian, ele trabalhava para Kamsa, porque senão o Kamsa matava. Bem demoníaco mesmo. Então, o Christian trouxe todo mundo de volta, né? Então, o excelsus rei, o excelsus rei para Kishit. Então, deixa eu fazer o que eu continuo falando, né? O excelsus rei para Kishit, o senhor Christian, o filho de Devaquia, junto com o senhor Balarama, aproximou-te de Nandamaharaj. Os dois senhores abraçaram-no. Então, disseram o seguinte, que os Balarama disseram, né? Ó pai, tu e mãe achoda, manifestas-vos, mantivestes-nos com muita afeição e cuidado, e cuidaram de nós. De fato, os pais amam os filhos mais do que suas próprias vidas. Verdadeiros pai e mãe são aqueles que cuidam como se fossem seus próprios filhos, e crianças abandonadas pelos parentes, incapazes de sustentá-las e protegê-los. Porque Kishit Balarama são filhos adotivos de Nandamaharaj e Ashodha, né? Agora, querido pai, todos vós deveis regressar à Vraja, e iremos visitar a vós, nossos queridos parentes, que sofrem devido à saudade de nós. Na hora que tivermos dado alguma felicidade a nossos amigos bem-querentes. Então, o senhor Christian indica nessa passagem, né? Seu desejo de satisfazer seus queridos devotos de matura. Nosso Deus é devaqui e outros membros de Nastiado, que durante sua longa estado em Vrindavana haviam ficado separados dele. O Christian nasceu e foi para Vrindavana, e Malarama também, né? Então, assim, eles não tinham convivido com seus pais, seus parentes que viviam imatura. Consolando assim Nandamaharaj e os outros homens de Vraja, o infalível senhor que supremo honrou-nos impetuosamente, dando-lhes presentes de roupas, joias, de ensino doméstico e assim por diante. Então, o Christian desfez, né? Nandamaharaj ficou dominado pela afeição a ouvir as palavras de Christian. Seus olhos encheram-se de lágrimas enquanto abraçou os dois senhores. Então, ele voltou para Vraja com os vaqueiros. Então, Jonathan Kamatakura escreveu um significado para este verso, analisando com detalhes essa sessão dos passatempos do senhor Christian. Assim como o homem coloca seu ouro precioso no fogo para revelar sua pureza, o senhor pôs seus mais amados devotos residentes de Vraja e Vrindavana no fogo da separação dele a fim de que manifestasse seu supremo amor. Essa é a essência dos comentários dos atiários do atiário Mishonata. Meu querido rei, quando o Asudeva veio aqui, o Asudeva, o filho de Igracena, proibir esse o paraquês, um sacerdote e outros bramas oficializassem a instalação do segundo nascimento de seus dois filhos. Então, aí, ah, não, então, a iniciação, se vocês realizassem a iniciação do segundo nascimento, ah, então, iniciaram. E Asudeva honrou os bramas, adorou, até chamou os bramas para dar a cerimônia de iniciação para Cristo de Balarama. O Magrício e o Vasudeva lembrou-se, então, das vacas que havia dado mentalmente na ocasião do nascimento de Cristo em Balarama. Campos roubaram aquelas vacas e Vasudeva agora as recuperou e deu em caridade. Olha, quando Cristo nasceu, ele deu mentalmente as vacas, então, Asudeva foi aprisionado em Campos, então, havia roubado as vacas. Mesmo assim, Asudeva ficou muito tibiloso com o nascimento do Sr. Cristo. Deu mentalmente 10 mil vacas aos bramas. Agora, após a morte de Campos, Nossa Senhora tornou de volta todas as vacas do rebanho, do seu rebanho falecido, do rei falecido e deu 10 mil vacas delas, segundo os principios religiosos, a dignos bramas. Então, deu mentalmente quando Cristo nasceu, agora deu realmente, de fato. que legal, né? Então, aí, chamou, os bramas para Sandipanimuni e tinha altíssimo conceito, tinham em altíssimo conceito esses dois discípulos autocontrolados, eles tiveram de forma imprevista, servidos com tanta devoção, com alguém que servia seus próprios senhores supremos. Então, Sandipanimuni tinha, imagina, ele era o mestre, né? De Cristo Balarama. Então, assim, para se fazer, pois está satisfeito com o comportamento submisso deles, aqueles melhores bramas, o mestre Sandipanimuni, ensinou-lhes os Vedas inteiros, junto com seus seis colorários e os Upanishads. Então, deu todo o conhecimento para Cristo Balarama, né? Oh, rei, aquela excelentíssima pessoa, Cristo Balarama, aquelas excelentíssimas pessoas, sendo eles mesmos, os promulgadores originais de todas variedades de conhecimento, puderam assimilar de imediato toda e qualquer matéria, depois de ouvi-las ser explicada apenas uma vez. torcedores de Balarama falavam uma só vez e Cristo Balarama aprendia todo o conhecimento médico. Assim, com concentração fixa, eles aprenderam os 64 artes oficiais e outros tantos dias e noites. Depois, o rei, eles satisfizeram seu mestre espiritual oferecendo-lhe o Guru da China. Então, quando o discípulo é iniciado pelo mestre espiritual, ele dá uma doação ao Guru. O rei, no dia do Brahma, sã de Panemun, analisou com afeição a atenção as gloriosas e subalmamente qualidades dos seus dois senhores e a inteligência sobre-humana deles. Então, depois de consultar sua esposa, ele escolheu como remuneração a volta de seu jovem filho que morrera na ocasião do demônio em Prabhasa. Então, segundo a China de Natura que era quando o menino foi capturado pelo demônio Búzio quando brincava em Mahashiva Kshetra. Então, vou falar nesse passatempo que no próximo vídeo. Tá?